Olá amigos do canal Minuto do Rodeio, round 4 da PBR Finals. Gente, o fim do vídeo tem muita informação, muita, 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 muita coisa que vocês precisam saber. Aí vamos para as melhores montarias do último dia, são 4 rounds secos, não tem final, isso aí é 6 de 15, a quinta melhor nota, 7 vezes campeão mundial, esse cara é um fenômeno. Ganhar 7 vezes a PRC não é para qualquer um, pode falar o que você quiser, o cara é bom e ponto. 88 pontos, não estou difícil, usando toda a sua experiência, Adriano Moraes elogiou muito a atuação do 6 de 15, essa aí é a Alexa Blomer, que é a mulher esposa dele, daqueles treinos Blomer, 6 de 15, casou bem. E está aí o 6 de comentando aí, comemorando, Endro Elvedes, terceiro lugar é Barretos, hein? O primo, cara muito bacana, que sempre tem um carinho muito legal com a gente, depois que vem aqui no Brasil, a gente pode fazer alguma coisa por eles. Voltando lá, tive o prazer de conhecê-lo, revê-lo, né? 89 e 25 nessa montaria e foi o quarto melhor. Aí o Raul teve 3 campeões. Ele, o Iceman, cara, esse é um dos caras mais frios que eu já vi montando em torno. Tem um cara que chegou lá agora, né, que é o Edson de Oliveira, que é muito parecido com o Kaique. É muito frio, movimentos corretos, não se expõe no touro, monta muito fechado. E está aí o Kaique fazendo uma grande apresentação no último round da primeira semana. 89 pontos, 75 pontos nessa montaria. O Kaique é campeão mundial, campeão do The America, dá 2 milhões de uma porrada só. Coach Hevalon fazendo uma boa apresentação da mão também, ó. Era dia de escolha, né? Então eles escolheram os touros pra mão. E os touros sempre fazendo... os touros dominaram, gente. Os touros dominaram esse primeiro final de semana. Olha só essa montaria do coach. 89, 75, 46 pro competidor. É nota, hein? Mas é comum lá essa nota maior para o competidor. E às vezes em alguns ela realmente chega grande comemorando ali. E agora ele, né? John Krimber. Vim na recuperação, caiu dos dois primeiros touros. Faz essa montaria, escolheu um touro que rodou na mão dele. Olha como que ele... a elasticidade dele é algo fora do comum. Fora do comum. Foge até todas as teorias técnicas. Ali no Caldão Coliseu, domingo à tarde. Foi 1h30 da manhã. 2h da tarde começou lá o treino. 89, 75, 46 pro John Krimber também por toda a sua elasticidade. E ele venceu o round. E agora nós vamos entrar... Aí o John Krimber comemorando muito. Comemorando bastante. Nós vamos entrar na sessão de informações. A primeira semana acabou. Caldilado e foi o grande campeão. Uma revelação aí. Parou só em três touros. Não conseguiu parar no quarto. É mesmo escolhendo. Tá aí, ó. Caldilado, John Krimber ficou em segundo. E o Cássio Dias em terceiro. Kaique quarto, Thiago quinto. O Daniel Barbosa sexto. O Coach Hervin na sétima posição. Esses pontos são os pontos para o ranking. Não é a classificação da etapa. Por isso que varia. Aquele é o Eduardo lá embaixo. Tem 88 pontos. Mais que o 6 de 15 com 40 na frente dele. Então tá aí. O John Krimber em segundo. O Cássio Dias em terceiro. O Thiago acabou ficando em quinto. Foi ultrapassado pelo Kaique Pacheco. Acabou a primeira semana. Respira. Vamos ver o que vem pra frente. Vamos lá. Vamos pra mais informação. Gente, esse ano... É zero. Acabou. Dessa primeira semana, passou os 15 melhores do ranking. Os 5 primeiros da etapa. É um outro evento agora. Esse aí zerou. Esse aí zerou. Ó quem passou. Cássio Dias, John Krimber, Eduardo, Dalton Kessel, Alan, Kaiden Lode, Coach Hervin, Kaique Pacheco, João Ricardo, Brad Fielder, Thiago Salgado, Kadem Butts, Leonardo Castro, Dylan Server e Kurt McFeder. Pelo ranking. Aí, eram 45 competidores. Os 5 melhores da etapa, fora os 15 melhores do ranking, avançam também pra segunda semana. Dana Barbosa. Que legal ver o Dana avançando. Andrew Elvides, 6 de 15. Muito legal também. Silvano Alves, cara. Um fenômeno. Passou pra próxima semana. E Cláudio Marcelino. Fiquei feliz pelos 5 caras que passaram. São caras que vêm mais pra trás no ranking, mas conseguiram avançar pra segunda semana. Deve entrar aqui também o Júlio César no lugar do Cássio Dias. Ô, louco, gente! Você tá louco? Gente, o Cássio Dias quebrou as costelas. É a informação que eu tenho. Aqui, ó. O PBI Brasil aqui, mas foi o PBI Estados Unidos. É... Só traduzir. O Cássio Dias sofreu vários ferimentos na noite passada, que foi no sábado. É... Por ser pisoteado, tem condição instável, permanece no hospital de observação e está fora de competição hoje, que era o último dia. Esperamos vê-lo de volta no próximo final de semana no Etique e Estédio. E forneceremos mais atualizações conforme estiverem disponíveis. O que o PBI tá querendo dizer aqui? Ela tá amenizando a situação. Olha o que o Cássio Dias disse. Olá, galera. Aqui é o Cássio. Passando pra falar aí com vocês. Obrigado por todas as orações que estão mandando pra mim. Meus fãs, todo mundo aí. É... Tivem umas pequenas fraturas nas costas, na costela. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Estamos aqui fazendo o que os médicos estão pedindo. Estamos recuperando, estamos melhorando. Cada dia mais. Eu só tenho a agradecer por vocês estarem aí orando e mandando oração pra mim. Que Deus abençoe todo mundo aí. E um... Um... Um feliz dia das mães pra todas as mães do Brasil. E tamo junto. Já já estarei de volta na Zalina. Obrigado. Vocês ouviram o que ele disse? Costelas quebrada. Quebrei costela. Quebrei osso das costas. Ou seja, Mesmo que ele vier a montar, Será limitado por uma contusão grave. Então eu não acredito que o Cássio Dias montando na segunda semana. Quem pode tirar o título do Cássio? Esses dois caras aí, ó. John Krimber e Eduardo Aparecido. Restam 756 pontos. O John Krimber dá 487. 686 pro Eduardo já fica mais difícil. Matematicamente, O Dalton tem chance, Mas pode comemorar o Brasil. O título é nosso. Só resta saber com quem. Eu coloquei essa montaria. Olha os detalhes. Se o Thiago Salgado fosse avaliado nessa montaria, Ele terminaria o evento na segunda posição. Deixaria o Cássio Dias na casa dos 500 pontos. Que seria uma condição difícil dele perder o título. Mas acharam esse apelo aqui. Acharam ou não? Foi apelo com 7,80 pontos. E aí, ó. Vamos pra tabela de pontos. São 400 pontos pro campeão da segunda semana. 400 pontos. Então, se o John Krimber vier a vencer, Lembra que eu falei do número lá do Calden Lodge que ganhou essa semana? Ele marcou 190 fora o bônus. Então, quem ganhar o campeão vai levar mais bônus. Então, fica a expectativa aí, ó. São 756 pontos, 487. Se o John Krimber ganha, ganha uma diária, Mas qualquer outra classificação nos rounds, Ele pode tirar o título do Cássio Dias, Caso o Cássio não venha a competir. O que eu acho provável. O Cássio não compete. Ele disse, tô com a costela quebrada. A costela quebrada não resolve em 7 dias. E se vir a competir, vai vir com a lesão que vai debilitar o mundo. Então, será que John Krimber conseguirá passar a Cássio Dias? Será que ele conseguirá reverter essa situação? Mas eu acredito que só consegue se vencer o evento. O segundo lugar, 250 pontos, teria que marcar mais 200. Laray, que eu acho muito difícil. Ou o Cássio Dias, ou o Eduardo Aparecido, desculpa, Consegue fazer uma final perfeita, Marcar a pontuação que ele precisa e vencer essa final. Ou o Cássio Dias, mesmo sem montar, Ou montando, lesionado, seja lá como for, Conseguirá manter e ficar com o título. É o que nós vamos ver na próxima semana, No sábado e no domingo. Dois dias, dois toros por round. E aí sim, conheceremos o campeão mundial. Eu sou o Eugênio José. Dê sua opinião aí. O que você acha que vai virar? Você acha que o Cássio muda? Você acha que o Cássio muda? Eu acho que não muda mais. Você acha que o Krimber pode virar? Você acha que o Cássio consegue manter? O Eduardo consegue fazer uma final perfeita? Vamos acompanhar na próxima semana. E até o próximo vídeo.